Não é a primeira vez que Dilma Havana Rousseff senta no banco dos réus. Na época da ditadura militar, Dilma Havana Rousseff sentou no banco dos réus por três vezes, nas auditorias militares de São Paulo, de Minas e do Rio. Qual era a acusação que era dirigida àquela jovem, quase menina? Lutar contra a democracia, lutar contra a ditadura, lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mas fraterna? Lutar. Essa era a acusação que contra ela se dirigia. Perguntarão os senhores, mas era esta a acusação formal? Não. Não era esta a acusação formal. A acusação formal eram pretextos. Pretextos que estavam lá na Lei de Segurança Nacional, que estavam em vários dispositivos e dos quais talvez nem ela própria se lembre, nem a sua própria advogada se lembre, porque eram irrelevantes. A acusação real contra Dilma Rousseff é que ela lutava pela democracia. Essa era a acusação. Aliás, se me permitirem a sinceridade e a franqueza, para aqueles que acompanharam os processos daquele período, e alguns dos senhores que estão aqui presentes sofreram esses processos, aqueles que estão aqui presentes sofreram esses processos da democracia. de um programa. Dilma Rousseff passou três anos presa. Teve seus direitos políticos suspensos. Foi brutalmente torturada. Foi atingida na sua dignidade de ser humano. E é possível que, naquele momento, Alguns dos seus acusadores, tomados de uma crise de sentimentalismo, tenham lhe dito, menina, nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Estamos aniquilando com a sua vida, mas estamos pensando em você, menina. Estamos te destruindo e te arrasando, mas estamos pensando no seu bem. Às vezes acontecem assim com os acusadores. Subitamente têm uma crise de consciência, mas não conseguem com ela eliminar a injustiça do seu golpe. Podem pretender construir uma situação, uma sensação de humanidade, mas não conseguem objetivamente. Hoje, Dilma Vanna Rousseff senta novamente no banco dos réus. Após a construção de 88, após a construção democrática, após termos afirmado o Estado de direito, ela hoje não é mais uma menina, é mãe e avó. Ela hoje é uma mulher que foi eleita presidente da República Federativa do Brasil, por mais de 54 milhões de votos. A primeira mulher eleita presidente da República do Brasil. E do que ela é acusada? Hoje nós sabemos. Mas talvez daqui a algum tempo, ninguém mais se lembre das acusações que são dirigidas contra Dilma Rousseff. Como não se lembram hoje das acusações que eram dirigidas contra ela. O que dirão? Ela foi acusada porque ousou ganhar uma eleição afrontando interesses daqueles que queriam mudar o rumo do país. Ela foi condenada porque ela ousou não impedir que investigações contra a corrupção no Brasil não tivessem continuidade. Os pretextos, esses ficarão nos altos, no pó, no pó do tempo. Como ficaram hoje e ficam hoje as acusações formais que foram dirigidas contra Dilma Rousseff? Teve no passado. No seu corpo ficaram as marcas da tortura. Na sua alma ficou a marca da indignidade. Mas os pretextos se foram. Como os pretextos também irão se ela for condenada? Talvez hoje, senhor presidente, poucas pessoas no Brasil sabem dizer quais são as reais acusações contra Dilma Rousseff. São tão técnicas, tão sofisticadas, tão confusas, que a maior parte da população brasileira não saberá dizer exatamente qual é a acusação. Afaste-se, ou se quer afastar, uma presidente da República sem que o povo que elegeu minimamente entenda o crime de hondo que teria praticado. Exatamente por isso, senhor presidente, que eu quero resgatar um pouco os fatos. Resgato os fatos para a compreensão deste processo. Resgato os fatos para que a história registre o que aconteceu. E se alguém tiver dúvida dos fatos verdadeiros, que vá aos jornais, que vá à imprensa, que vá aos anais da Câmara dos Deputados, que leia as defesas. Este processo, senhores senadores e senhoras senadoras, começa no minuto seguinte em que Dilma Rousseff ganha as eleições presidenciais. É exatamente no minuto seguinte. Uma eleição dura, uma eleição reenida, uma eleição disputada, uma eleição quente, em que talvez os dois lados da disputa tenham agredido mais do que deviam, e tenham violentado mais do que deviam aos seus adversários. Mas uma eleição legítima, em que houve vencedor, ou uma vencedora, e derrotados. Mas, pois, foi no minuto seguinte em que se anunciou o resultado eleitoral que começou o ataque. Primeiro se dizia, o povo vota mal. O resultado, vejam o resultado dos mapas eleitorais, é do pessoal que foi comprado pela Bolsa Família. Depois, como esse argumento pegava mal, era politicamente incorreto, nobre senador Cássio Cunha Lima, mudou-se e falou assim, não, foi uma fraude, foi uma fraude. Vamos pegar as máquinas eleitorais. Elas forjaram os votos e aí pediram uma auditoria nas máquinas eleitorais. Não aprovaram nada. Não, então agora vamos impugnar as contas. Impugnaram. Tramita o processo. Ainda hoje há uma investigação. Como há uma investigação em relação ao candidato derrotado no segundo turno. Foi aí, então, que diante da inconsistência, da impossibilidade de deslegitimar a eleição, iniciou a caça ao fato do impeachment. Procura-se um fato. Começou-se a procurar fato de impeachment a todo momento, a todo instante. Procura-se um fato. Achem um fato. Achem um pretexto. Além de terem dificuldade de achar um pretexto, havia um problema. Naquele período pós-eleitoral, a oposição sozinha não tinha força para promover nada. Ocorre que, passados alguns dias do resultado eleitoral, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, divulga a primeira lista de pessoas que estavam submetidas à investigação por força de delações premiadas. E eu aqui não quero prejulgar nem condenar ninguém. Mas foi este fato que agitou o mundo político brasileiro e se começou a cobrar insistentemente da Sra. Presidente da República que parasse com aquilo. Se continuassem aquelas investigações, haveria uma sangria da classe política brasileira. E a Sra. Presidente da República sempre determinou a seus subordinados que agissem se houvesse abusos, mas jamais dissessem quem deve e quem não deve ser investigado. Isso descontentou muita gente. A postura republicana da Sra. Presidente da República trouxe problemas no mundo político. E a encarnação desse primeiro problema tem nome e sobrenome. que chama Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é eleito Presidente da Câmara contra a posição da Sra. Presidente da República e do Planalto e apoiada pela oposição. Não acham isso? Vêm os jornais. Vejam quem apoiou Eduardo Cunha para ser eleito da Presidente da Câmara e por que foi apoiado. Eu tenho certeza que os senhores da oposição já conheciam, porque no mundo político tudo se sabe, quem era Eduardo Cunha. Mas o apoiaram porque sabiam que naquele homem poderiam fazer uma junção de interesses para desestabilizar o governo. É só esta razão que fez, acredito eu, espero que seja assim, que pessoas que reputo de altíssima índole e capacidade moral tenham apoiado publicamente Sua Excelência Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, contra a posição de Dilma Rousseff, assume a presidência da Câmara e imediatamente inicia o processo de desestabilização do governo. E os recados são dados pela imprensa. Não falo das alcovas. O recado era, pare com a Lava Jato. Demita o seu ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, porque senão esse governo será desestabilizado. Dilma Rousseff, como sempre, se recusou. Encarou Eduardo Cunha da mesma forma que encarou os seus algozes quando tinha pouca idade, no momento em que foi julgado. E disse, não, não aceito ameaça, não aceito desafios. Me enfrente! E ele, então, tornou-se o vértice de dois grandes agrupamentos. Os ressentidos com a derrota de 2014 e os que queriam parar a Lava Jato. A soma dessas forças políticas, claramente materializadas na Câmara, tiveram Eduardo Cunha como vértice e o governo perde a maioria. É a partir daí que o governo começa a amargar os seus piores dias. Era necessário, sim, tomar medidas. Medidas que, a nosso ver, decorriam da crise internacional. Medidas que efetivamente decorriam de um conjunto de situações que vários países do mundo passavam. Se poderá discutir, o governo acertou, errou, desenvolveu uma política anticíclica maior, mais elevada, mais aguda do que devia. Essa é uma discussão de economistas. Mas lhes garanto que o governo fez o possível para acertar dentro da mais absoluta boa-fé, dentro daquilo que vários economistas entendiam que era o caminho correto e oportuno. Mas, em 2015, por força de situações já explicadas pela Sra. Presidenta da República no dia de ontem, exigia-se que questões fossem aprovadas pelo Congresso Nacional. O presidente Eduardo Cunha paralisou a Câmara e teve o apoio dos derrotados de 2014. Paralisou a Câmara e ameaçava permanentemente, até que chega o clímax. O Sr. Procurador-Geral da República determina uma busca e apreensão na própria Casa do Presidente da Câmara. Ele imediatamente rompe com o governo e fala, daqui para frente eu sou oposição. Abre-se contra ele um processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E ele manda o ultimátum final. Ou a bancada do Partido dos Trabalhadores, aquela que foi execrada há pouco na outra tribuna. vota para encerrar o processo de Eduardo Cunha ou eu abro o impeachment. Lembrem-se, senhores, que nunca foi dito pela Sra. Presidenta da República que Eduardo Cunha redigiu a exordial. Não. Mas vamos ver os fatos. Os denunciantes tinham entrado primeiro com uma denúncia que só dizia respeito a 2014. Era a primeira denúncia. Até os tijolos do Supremo Tribunal Federal sabem que o artigo que trata da Constituição, que trata do impeachment, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, é claro, ao dizer que um Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao seu mandato. Naquela acusação tinha a Passadina, por exemplo, já arquivada pela Procuradoria Geral da República, mas a Sra. Presidenta da República era ministra. Era óbvio que aquilo não configurava a hipótese de nenhuma crime de responsabilidade, nem poderia configurar. Repito, até os tijolos do Supremo Tribunal Federal sabem disso. Eduardo Cunha sabia, bem assessorado, ele sabia que para ameaçar seriamente o governo, ele precisava de uma denúncia que tivesse qualquer coisa de 2015, para que a defesa da Sra. Presidenta da República não derrubasse na Justiça uma denúncia completamente fora daquilo que a Constituição admite. Vamos aos jornais. Curiosamente, setores da oposição e o Presidente Eduardo Cunha começam a se reunir. E ele disse, não, não, eu vou esperar um pouquinho de tempo, um pouco de tempo, para analisar se eu aceito ou não. Parece que os denunciantes querem fazer um aditamento. Os denunciantes fazem um aditamento, mas depois optam, por alguma razão, em retirar o pedido original e apresentar um novo. Então, o novo era idêntico ao anterior. Só tinha uma diferença, duas denúncias de 2015. Esse foi o tempo que Eduardo Cunha deu para que fosse apresentado um novo pedido. A imprensa documenta. É só ler. Foi assim que aconteceu. Era evidente que houve um diálogo para que ele apresentasse, para que os denunciantes apresentassem fatos de 2015. No ato da entrega, os mesmos parlamentares que dialogavam com Eduardo Cunha se documentam com pessoas dos movimentos, ditos movimentos, justamente para dizer, essa é a nova denúncia, idêntica anterior, só que com fatos de 2015. Eduardo Cunha, então, diz, se não tiver votos do PT para arquivar o meu processo, eu abro o impeachment. No momento em que sai a nota do Partido dos Trabalhadores, dizendo que aquele partido, tratado como indigno aqui, não apoiaria Eduardo Cunha, ele não se faz de rogado e não espera. É imediato. Ele vai a público e diz, está aberto o impeachment da Presidente da República. Justamente naqueles dois fatos novos, vejam a coincidência, que foram incluídos pela denúncia e os relativos a 2015. E o despacho Eduardo Cunha fica para a história, porque é fantástico. Leiam. Por favor, senhores senadores, leiam o despacho Eduardo Cunha. Ele chega a dizer, curiosamente, no despacho de 2014, que ele não poderia aceitar as pedaladas de 2014, porque aquilo não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional, apesar de rejeitado pelos Tribunais de Contas. Está dito isso. Porém, muda algumas linhas e ele diz, de 2015 eu posso aceitar. De 2015, nem até agora foram julgados pelo Tribunal de Contas. Como se explica isso? É que o despacho vinha sendo feito pela assessoria numa linha, que era para rejeitar. E subitamente ele fala, mudem, só que esqueceram de mudar as linhas anteriores. Então, no despacho eu tenho, para 2014, dizendo que não podia aceitar as pedaladas, porque, efetivamente, o Tribunal ainda não havia julgado, mas o Congresso Nacional não, mas aceita de 2015, onde sequer o Tribunal tinha se manifestado. Querem, senhor, uma maior prova de desvio de poder e de conluio entre as forças políticas que queriam destituir Dilma Rousseff e Eduardo Cunha? Se não querem ver hoje, a história verá. Se inicia o processo de impeachment, setores da mídia usam uma estratégia que hoje já fica conhecida dos cientistas políticos. Hoje, destituições de presidentes me permitam a riqueza, e eu faço com base em estudos de cientistas políticos renomados, estrangeiros. Hoje, golpes não se fazem mais com tanques ou com armas. O que é um golpe? Golpe é uma destituição ilegítima de um presidente da República, pouco importando a forma, o modus pelo qual ele é feito. iniciou-se esse processo. Não se podia chamar tanques e armas. Criaram-se pretextos jurídicos. Pretextos jurídicos. Pretextos jurídicos. Da mesma forma que a ditadura militar condenou Dilma Rousseff, quando era jovem. Pretextos. Pretextos que talvez ninguém lembre daqui a algum tempo. Pretextos que hoje a população não sabe dizer quais são. Pretextos. Mas pretextos que justificavam o conjunto da obra. O mesmo conjunto da obra que havia sido invocado pelos acusadores de Dilma Rousseff em relação àqueles que lutavam pela defesa da democracia e que lutavam pelo fim da ditadura militar. Os fatos prosseguem. As coisas se alimentam. A posteriori, surgem provas irretorquíveis de que líderes políticos dialogavam dizendo que era indispensável que Dilma Rousseff saísse do poder para acabar com a sangria da classe política brasileira. Esses áudios mostram que lideranças que inclusive tinham dúvidas na própria oposição quanto a impeachment teriam sido convencidas a se somarem todos neste processo. Isto é público? Isto é notório? Eis então, senhoras e senhores, que após estes fatos nós chegamos a este julgamento. Estes fatos alimentam o julgamento que aqui temos. Em que os acusadores de Dilma Rousseff vão à tribuna e parece que colocam o seu partido no banco dos réus? Colocam o conjunto da obra e se prendem muito pouco na análise da real acusação que efetivamente contra ela é dirigida. E por que eu faço assim? Porque são pretextos, senhores senadores, são pretextos. Pretextos irrelevantes. Pretextos que são utilizados retoricamente porque apenas se quer afastar uma mulher que incomoda, que incomodou as elites, que incomodou ao ganhar a eleição, que incomodou ao não permitir que a Lava Jato fosse obstada. Uma mulher que incomoda. Uma mulher. Aliás, me permitam dizer com toda a franqueza e com toda a sinceridade. Vejo aqui no plenário do Senado ex-ministros da senhora presidenta Dilma Rousseff. Alguns que permanecem leais a ela, outros que acham que devem brigar para outro caminho. E eu falo com o ex-ministro dela. Algum dos senhores algum dia recebeu alguma proposta, alguma determinação, alguma orientação de Dilma Rousseff para que infringissem a lei, para que desrespeitassem a Constituição ou para que desviassem dinheiro público. me permitam responder pelos senhores não. E sabe por quê? Porque ela não faz isso. Se há uma pessoa que é absolutamente correta e íntegra num sistema político brasileiro, corrompido às medulas, é Dilma Rousseff. Ela nunca tolerou, nunca, nenhum ato de corrupção, nenhum ato de desvio ou a suspeita. Me desmitam, senhores ministros, se eu falo aqui em verdade. Nunca, aliás, bastava Dilma Rousseff cheirar algum equívoco e ela ligava e ia, como lembra a ministra Gracie Hoffman, na jugular dos seus ministros. E sempre disse, não aceito isso, não façam isso, senão vocês vão se ver comigo. Ah, mas ela é autoritária, ah, mas ela é muito dura. mulheres quando são corretas, íntegras e sabem enfrentar situações da vida como esta, são duras. Mulheres, quando se equiparam nas suas disputas aos homens, são autoritárias. É difícil, imagino eu, que sempre atuei do lado e sempre fui comandado por mulheres na minha vida. não perceber o quanto vocês são discriminadas. E é impossível não perceber como Dilma Rousseff foi profundamente discriminada por ser mulher. Me permitam, como homem, dizer isto. Se há mulheres que não percebem isso, um homem percebe. Talvez porque tenha ficado ao lado dela, talvez porque tenha visto a maneira com que as pessoas queriam se fosse um homem o que ela faz. Olha que energia, hein? Não, Dilma Rousseff não era energia, era autoritarismo e falta de diálogo. Por quê? Porque era mulher. E ela era absolutamente enérgica, como sempre foi, diante de qualquer situação, qualquer, que pudesse implicar em desrespeito à lei, em desrespeito à moral, e por isso me dói como ex-ministro, me dói ouvir dizer situações que eu vi aqui nessa tribuna. Não me dói como advogado, me dói como ser humano. Não é justo. Não é justo falarem o que falaram aqui de Dilma Rousseff. Querem condenar? Condenem. Mas não enxovalhem a honra de uma mulher digna. Ela é digna. Invoco os senhores parlamentares, senadores, ex-ministros, todos, para que digam se algum dia receberam alguma proposta imoral de Dilma Rousseff. Podem acusá-la de ter se equivocado, porque todos nós nos equivocamos. Podem acusá-la de ter cometido erros e todos nós erramos. Mas, por favor, para justificar uma situação como essa, não atinjam a honra de uma mulher digna. E muitos fizeram isto. Criaram situações. Disseram que ela tomava remédios para tentar desqualificá-la como mulher. afirmaram verdadeiras barbaridades, mas nunca, senador Cássio no Cunha Lima, nunca demonstraram que essa mulher enriqueceu, desfiou dinheiro para os seus filhos, que fez qualquer coisa que não fosse estritamente dentro da ética. Portanto, é absolutamente indigno esse assassinato de reputação que se faz aqui nesse processo. Indigno para todos aqueles que conhecem Dilma Rousseff. Indigno para todos os senhores parlamentares que conviveram com ela. Não se faz isso. Não se pode fazer isto. É injusto. Qual é o objeto, ou me permitam dizer, os pretextos dessa acusação? São dois pretextos. Pretextos que são atos jurídicos baixados por todos os outros governos anteriores. Todos os outros governos fizeram. Não me digam que não fizeram. É só ver. Fernando Henrique Cardoso baixou decretos idênticos a este. Lula baixou. Aquilo que chamam de atrasos das subvenções aconteceram em todos os governos e aí vão se criando pretextos para se justificar. Pretextos. Pretextos inconfrensíveis ao cidadão, mas que vamos desjustificar. O objeto desse processo são três decretos de abertura de crédito suplementar e atrasos nas operações de crédito do plano safra. Muito aqui tem se falado da maquiagem, houve maquiagem nas contas. Por favor, sejamos corretos. A Câmara dos Deputados analisou essa questão da maquiagem e o parecer do então deputado Jovair Arantes arquivou essa denúncia. Por quê? Porque disse que não era da alçada da Presidente da República. Vejam, me permitam ler como testemunho da verdade. Relatório Jovair Arantes. A omissão de passivos da dívida líquida no setor público é matéria estranha à esfera de atuação da Presidente da República, restringindo-se às competências do Bacen. Deputado Jovair Arantes, pessoa próxima de Eduardo Cunha. Cotejados esses fatos e considerações, a análise quanto a indício de autoria sobre o ponto específico da omissão de passivos aponta para a inviabilidade de eventual processo de responsabilidade da Presidente da República. E aí conclui. Assim, a análise efetuada neste parecer é pela inviabilidade de eventual processo de responsabilização direta da Presidente da República. Ou seja, a Câmara dos Deputados não autorizou o Senado a acusá-la disso. E o senador Anastasia trata dessa questão no seu relatório indo além do seu objeto. E a acusação hoje se refere a isso, fazendo inclusive referências ao parecer do doutor Ivan Marques. de fato, o parecer tem dois segmentos, senador Ferraz. Um segmento que fala das operações de crédito e outro que fala deste. Por que que eu não peguei e não li as outras linhas do parecer que tratam disso? Porque não é o objeto. Mas poderia tê-las lido. E por que poderia? Porque é o próprio Ivan Marques quem salta uma nota dizendo eu não investiguei a Presidenta da República nesse caso. apenas estou falando de improbidade e de inferiores a ela. E ainda não está claro quem é, diz ele. Esta é a nota, por favor, esta é a nota. É tão pobre a acusação de provas que tem que pegar aquelas que existem a nosso favor para distorcê-las. É só ler a nota de Ivan Marques. É só ler o relatório da Câmara. Quem tem que distorcer provas é porque não tem provas a seu favor. Esta é uma verdade da vida forense permanente. Pois bem? E qual é a acusação relativa aos decretos? Senhores, orçamentos são leis importantes que devem ser respeitadas, mas que são autorizações de gastos. Um orçamento autoriza gastos. a Constituição autoriza expressamente a possibilidade de que leis autorizem decretos que façam suplementação de crédito. Em princípio, é proibido, mas a Constituição autoriza. Me permitam ler o artigo 167, inciso 5º da Constituição. a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes é proibida. Sem prévia autorização legislativa. É por isso que a lei orçamentária a cada ano, normalmente no artigo 4º, autoriza a abertura de créditos excepcionalmente em certos casos. E o que prevê o artigo 4º? que é perfeitamente possível que sejam baixados esses decretos se houver a compatibilização com a meta fiscal. Note-se. Não limite. Há uma diferença de compatibilizar e limite. Limite é aquilo que eu não posso ultrapassar. Compatibilizar é aquilo que admite compatibilização. E assim, então, sempre se entendeu desde o início da lei de responsabilidade fiscal no ano 2000, se entende que os decretos podem ser baixados se eu fizer a compatibilização com a meta de que forma? Através dos decretos de contingenciamento. Estão previstos onde? No artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque como o contingenciamento limita o gasto, a autorização de acréscimo do gasto não tem efeito fiscal. E a meta fiscal é o quê? Fiscal. é simples. Exatamente para viabilizar tudo isto, foi feito um procedimento técnico adotado há mais de uma década, adotado por pareceres técnicos que examinam se é compatibilidade ou não. E isto chega como um despacho burocrático para a senhora Presidente da República com os pareceres dizendo, olha, esse decreto não afeta a meta. Isso está provado nos autos. A própria perícia e disse a nobre acusação, olha, a perícia foi a nosso favor. Mas veja, basta uma resposta para acabar com o crime. Essa era uma delas. A perícia diz claramente a Presidenta não foi avisada de que efetivamente havia uma ofensa. A meta, ao contrário, ela foi avisada de que não feriria, bem, acabou o dolo. Mas aí, senhores e senhoras, havia um problema. Subitamente se constrói uma tese. Onde? No Tribunal de Contas da União. Por quem? Pelo procurador aqui tido como suspeito pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Suspeito por quê? Porque era um militante. Porque atuava nas redes sociais chamando atos contra Dilma Rousseff. Esse era o homem isento, o jurista, que criou a tese. Criou a tese, perdão, não sozinho, mas como auditor. Um auditor que aqui veio e confessa, eu ajudei o doutor Júlio Marcelo a fazer a representação até nenhum problema. Só que depois, contra as regras do Tribunal de Contas da União, esta representação foi mandada para quem? Para ele, para o auditor. Vejam, senhores, um auditor, um membro do Ministério Público, o auditor ajuda a fazer a representação, o doutor Júlio Marcelo, o militante político, o suspeito, fala com o relator e para quem vai a representação? Para o mesmo auditor, fora das regras do Tribunal de Contas da União. Como é que chama isso? E depois é a defesa que faz ardis. Como é que chama isso? Constrói-se, então, a tese. Mas o que é mais impressionante e impactante, senhores senadores, é que a tese vem sendo construída ao longo do tempo. o doutor Júlio Marcelo, que diz que basta ler a lei, basta ler a lei, que fica evidente, ele muda de opinião. Primeiro, ele diz que o excesso de arrecadação poderia ser utilizado como fonte. Se a presidência não tivesse utilizado, se tivesse utilizado só o excesso de arrecadação, não tinha problema, porque era só o superávit primário que era problema. O superávit, não, o superávit, claro. Muito bem, o superávit financeiro. Muito bem. Passa três meses e Júlio Marcelo já disse que o excesso de arrecadação não pode mais. Se Dilma Rousseff tivesse lido o parecer de Júlio Marcelo logo no dia seguinte em que ele tinha dito que poderia ter baixado um decreto com base no superávit financeiro e seria condenado depois por Júlio Marcelo. Vejam como é tranquila essa tese. E depois se evolui e Júlio Marcelo já muda de novo opinião vindo construir a ideia do adotada no relatório do senador Anastasia da meta orçamentária. Meta orçamentária. Não basta apenas e tão somente não gastar. É necessário que formalmente o orçamento seja adequado no momento. Isto é impossível. Todos os especialistas em ciências da finança dizem que é impossível. Por que é impossível? Porque a própria Constituição manda incluir créditos que não estão no orçamento no artigo 167, parágrafo 2º. Os créditos feitos no último quadrimestre. Então, como pode-se ter a ideia de que um orçamento nasça incompatível com a meta? Que meta orçamentária é esta? Em que o orçamento nasce já incompatível com a meta e os restos a pagar? que não estão no orçamento? Entram onde? É evidente que essa tese não tem pé nem cabeça com todas as vênias e quem pensa o contrário. Mas tinha que se criar isto. Porque a perícia demonstrou que todos os decretos somados não gastaram um níquel sequer. Tinha que se criar. Tinha que se condenar. O pretexto, quando está errado na origem, vai se transfigurando para justificar mais tarde, de qualquer forma, a condenação que se deseja. Muito bem. Ah, então é meramente formal? É. Nós vamos afastar uma presidência da República por uma tese que não existia de que há uma ofensa formal ao orçamento. É isso que estou ouvindo? É isso. Uma tese construída a posteriori por um procurador suspeito e por um auditor mais suspeito ainda com a devida vênia de uma meta que foi construída no mundo das ideias e que não implicou em gasto nenhum. Que desequilíbrio isso trouxe para o país para afastarmos uma presidente da República? É pretexto. Ah, mas é doloso, hein? É doloso, hein? Ela queria descumprir mesmo com a Constituição. Meu Deus! Os pareceres que estavam colocados diziam que ela não feriria a meta. E aí, o relatório Anastasia dá a solução. Não! Querem ver como é o dolo? Cinco dias antes dela baixar o decreto, ela mandou o projeto de lei que reduzia as metas. Meu Deus! se o parecer que ela dizia que não feria a meta, que diabo implica em que ela reconheça qualquer coisa do decreto mandando o projeto de lei se sabia que as metas estavam desrespeitadas? Qual é o nexo lógico? Nenhum. Ela mandou o projeto de lei porque as receitas estavam caindo e ela sabia que a meta não poderia ser atingida, como, aliás, sempre recomendou o Tribunal da Constituição da União, como fez Fernando Henrique Cardoso, mas por medida provisória, porque na época podia. depois fez Lula em 2009. Ela mandou um projeto de lei que não tinha nada a ver com o decreto, porque pela visão dominante e pelos pareceres que ela recebeu não tinha nada a ver com a meta. Como o envio do projeto mostra o dolo da Presidente da República? Ah, porque ela sabia que a meta não ia ser atingida, mas os pareceres diziam que os decretos não atingiriam. A concepção dominante dizia que não atingiria. Como se extrai uma conclusão desta? Nem na santa Inquisição faria o Alguidó. Porque na santa Inquisição ficavam procurando trejeitos de bruxos e de feiticeiros para condenar. Está claro que tentavam criar uns novos, mas nesse caso, pelo menos os inquisidores tomavam o cuidado de associar a um B. Desta premissa temos a outra e depois temos a conclusão a que nem isso. O dolo da Presidente da República está aprovado pelo projeto de lei que ela mandou cinco dias antes de baixar os decretos. O projeto de lei propunha a redução da meta e o parecer que ela recebia dizia que o decreto não afetava a meta. Onde é que está o dolo? É um absurdo, senhores. É um verdadeiro absurdo. Diria mais que um absurdo. É um escândalo. Um escândalo que o mundo inteiro observa. Um escândalo que levou o jornal The Guardian a falar onde que falou. O Le Monde baixar, o editorial que baixou dizendo que isto é golpe ou é farsa. O mundo inteiro percebe isso. Basta olhar estes fatos e estes argumentos. Mas não bastasse tudo isso. A meta não foi ferida. Sabe por quê, senhores? Porque a meta é anual. E ontem eu vi agora há pouco a própria acusação falando que a meta é anual. Anual tem só um sentido. É anual. Não tem outro. Por mais que eu me esforce, eu não consigo ver outro sentido para a palavra anual que não seja anual. Meta anual é o quê? Meta que se chega quando? No final do ano. Já me esforcei para entender como não é. Mas é a única compreensão que este modesto advogado tem. mas a lei fala que tem que ter relatórios de acompanhamento. Relatórios do quê? Acompanhamento. Acompanhar é o quê? É acompanhar. Não tem outro sentido? E por que se acompanha? Para ver se a meta será atingida. Porque se não for, você tem duas alternativas. Ou você baixa contingenciamento ou explica para o Congresso Nacional que a receita caiu e eu tenho que mudar a meta. É isso. Então, sim, basta ler a lei. É claríssimo. É claro. É irretorquível. Mas, não. Aí criou-se a ideia que a meta anual tem que ser vista a cada dois meses. Como? Meta anual vista a cada dois meses? É. Quem bolou isso? O doutor Júlio Marcelo e o nosso auditor. A meta anual tem que ser vista a cada dois meses, hein? Ah, é? É. É o mesmo, senador Aécio Neves, que eu dissesse o seguinte, eu tenho o compromisso de, até o final do ano, emagrecer 12 quilos. E a cada dois meses, eu vou verificar quantos quilos eu emagreci. E após seis meses, eu percebi que eu emagreci quatro. Eu descumpri a meta? Não, porque era anual. Eu vou ter que comer menos os outros seis meses. Ou então, se eu perceber que tenho algum problema de saúde e eu não vou atingir os 12 meses, eu vou no médico e falo doutor, me permita alterar. Eu vou morrer. O médico falou que eu não posso. Nesse caso, quem era o médico? O Congresso Nacional. Quando se percebeu que não podia se atingir a meta porque a receita havia carrido, o que se fez, mandou-se um projeto. Por quê? Porque se contingenciasse mais, como disse o Senador da República, a gente quebrava o governo. Parava tudo. Programas sociais, ministérios, Polícia Federal, tudo. Será que é isso que ele queria? A verdade é que meta anual é anual. Acompanhamento é acompanhamento. Fora isso, é pretexto. E mais, o projeto de lei foi mandado, os senhores autos senadores aprovaram. Não houve descumprimento de meta. Os decretos não gastaram, a meta não foi descumprida. E mesmo que tivesse acontecido, há de argumentar do tanto, como a Presidenta da República me lembrou ontem, haveria a convalidação do período passado. A convalidação, senhores, por favor, está na legislação federal que trata dos procedimentos administrativos. Não há um autor hoje que não fale que exista a convalidação e o professor Anastasia é mais sapiente em direito administrativo do que eu. Todos reconhecem a convalidação e não fossem os autores, a lei reconhece. Onde se tira isso? Alguém pode ter alguma dúvida que isso é um pretexto? Mas vamos à segunda acusação. Vamos à segunda acusação. Vamos à segunda acusação. Vamos à acusação das operações de crédito. Nunca, em tempo algum, na história do direito brasileiro, desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, algum jurista ou rábula disse que era operação de crédito a figura da subvenção. Por quê? Porque operação de crédito é algo que ocorre com um contrato. Sabe o que é um contrato? Algo que exige um acordo de vontades. Se tem alguma dúvida de definição, vão à Lei 8666, que no artigo 2º do parágrafo único define o que é contrato. O contrato é qualquer vínculo que decorra de acordo de vontades, independentemente da denominação utilizada. É o que diz a lei. Muito bem. E aí, tem razão a acusação. Um acordo de vontades pode ter instrumento ou não ter instrumento. Pode ser verbal ou não ser verbal, mas é acordo de vontades. É isso que se diz que não tem. Não é que não tem contrato. É que não tem acordo de vontades nenhum no plano safra. Porque é a lei que disciplina o plano safra. É a lei que diz como funciona. E mais, mesmo que eu entendesse que houvesse um contrato lá, extraído da lei, entre o Banco do Brasil e a União, o atraso do pagamento não vira contrato. Você já viu o atraso do pagamento virar novo contrato? Eu nunca vi. Eu atraso um pagamento, ah, virou um novo contrato. É o mesmo contrato atrasado. Se o empregador atrasa o pagamento com o empregado, isso não é um novo contrato. É o atraso do primeiro. Que é o que aconteceu. É um atraso. Criou-se que esse atraso de pagamento é uma operação de crédito. Sabe por quê? Quem criou? O doutor Júlio Marcelo, nosso amigo auditor, para dizerem que isto é verdade pela lei de responsabilidade fiscal. Para proibirem isto, não para o futuro, mas para o passado. Para o passado, aliás. Presidente Renan, as duas acusações contra a presidenta são voltadas pelo passado. E a doutora Janaína disse, disse há pouco, não, o Tribunal de Contas nunca apreciou, nunca apreciou isto. Por quê? Porque foi dito aqui pelo doutor Nelson Machado que nas contas, Nelson Barbosa, perdão, que nas contas de 2009 havia uma tabela que analisava os créditos. E a doutora Janaína há pouco disse, não, eram créditos de abertura, de condigenciamento. Falei, será que eu li errado? E fui pegar. Está aqui. Está aqui, senhores. aquilo que a acusação acaba de dizer, que era uma tabela de decretos suplementares. Está aqui. Permitam ler. A abertura de créditos adicionais, 2008 e 2009. Créditos adicionais. É a defesa que mente? Ou seja, o Tribunal de Contas analisou em 2009, e todos os anos ele faz isso com uma mesma tabela de créditos adicionais. Ele bota essa tabela para quê? Para enfeitar a página? Para que seja uma decoração, senador Viana? Não. É porque isso foi analisado. E se foi analisado e não viu irregularidade, é porque aprovou. E se aprovou é porque estava certo, a seu ver. Se em 2015 entendeu que não estava mais certo, o que aconteceu? Mudança de opinião. Há alguma dúvida nisso? Não. Mas não se pode dizer que ele mudou de opinião. Porque aí, mostrar-se a retroatividade é a prova do arbítrio. Ou seja, mudou-se de opinião por obra do procurador suspeito, do auditor. E aí, ao se mudar de opinião, se quer atacar o passado, quando nunca ninguém disse isso, nunca ninguém escreveu isso, nenhum técnico da administração disse isso. Nada. É impressionante, senhores. E mais. Disse que a Presidente da República é culpada. Qual é o ato na Presidente da República? A acusação, o senador Ferraz se joga duplo. Não existe isso na história do direito, jogar duplo em direito penal ou em crimes de responsabilidade. Não existe. Porque se afirma que o acusador tem que ter certeza do que fala. Ele não pode dizer assim, não é isso, é aquilo. Mas aqui se diz. Na denúncia se fala, olha, é ato comissivo, ou seja, é um ato. Por quê? Porque a Presidente se reunia com o Arno Augustinho. E hoje, o acusador disse, não, reunia com outros também. Mas, meu Deus, alguém pegou o ato dessa reunião dizendo que se discutia o plano safra? Alguém provou isso nos autos? Não. Se deduz de reuniões da Presidente da República com o senhor Arno Augustinho, que não estava nem mais em 2014 no governo e depois que o doutor Sentive que ninguém sabe dizer exatamente que foi tratado que era nisso que ela dava as ordens. Nem na Inquisição. Na Inquisição, claro, tentavam extrair a verdade por tortura, mas pelo menos diziam que o que tinha acontecido aqui, não. É uma reunião que ninguém sabe quando foi, do que se tratou e dela se tira a ilação que a Presidenta mandou atrasar pagamentos. Atrasar pagamentos, perfeito. Qual é o prazo? Não tem. Como? Não tem? Não tem prazo? Não, não tem prazo. Atrasou pagamento, é culpado e não tem prazo? Não, não tem. Mas qual é o prazo? Esse era um problema que se tinha. E aí, doutor Anastasia, meu querido amigo, fez a grande criação da história do direito mais recente. E por isso, eu tomei a liberdade de chamar de prazo anastasiano, porque, repito, sempre que se faz uma criação, o nome do criador tem que ficar estampado, efetivamente, naquilo que se cria, como o canto gregoriano, o canto ambrosiano, o prazo anastasiano. Nunca foi discutido antes, não existia para as partes, ninguém falava, ninguém dizia absolutamente nada, mas o senador Anastasia, tomado pela paixão partidária, fala, eu tenho que criar um prazo, porque senão, como é que eu digo que tem atraso? Como é que eu falo que tem atraso se não tem prazo? Aí ele cria. Pega o Código Civil, que, como disse o pessoal, não se aplica ao caso. Pega um decreto da Presidente que ela baixou depois da decisão do Tribunal de Contas, mandando ordenar e fala, sabe este prazo? Este é o prazo. Então, era este o prazo que eu tenho que calcular retroativamente com onde deviam ter pago. Eu nunca vi, olha, a minha dissertação de mestrado é a retroatividade da lei. Nunca imaginei que eu ia ver tanta retroatividade na minha vida como eu vejo nesse processo. Eu nunca vi. É a retroatividade do prazo, retroatividade da decisão do Tribunal de Contas, tudo para o passado. Tudo para o passado. Isso não existe. Com a devida vênia, senadora Anastasia, criar um prazo para aplicar para trás, se é um contrato e não é, mas se é, as partes estipulam o prazo. Não alguém cria posteriori para aplicar. E aí o senador Anastasia se viu numa dificuldade terrível, porque mesmo dentro do prazo dele, o atraso da PN da República em 2015 era quatro meses. Quatro meses. Derrubar uma Presidente da República por quatro meses de atraso. aí, brilhante como é, o senador Anastasia teve que criar mais uma saída. Introduziu uma nova acusação, que não estava no documento recebido pela Câmara, dizendo que a Presidente da República, no dia 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2015, tinha que ter pago tudo que estava aberto desde 2008, desde aquilo que não era o governo dela. Dia 1º de janeiro. Noto da posse. Era assim, assinar a posse e assinar o ato de pagamento, porque se não fez, cometeu o crime de responsabilidade. Os presidentes anteriores não cometeram, né? Ninguém cometeu. Ah, mas devia ter percebido. Devia? Por que o Congresso Nacional não denunciou isto? Será que todos os parlamentares dormiram? Será que todos os deputados dormiram? os senadores dormiram, o Tribunal de Contas dormiu? Um sono esplêndido. Por quê? Porque a tese não existia. A tese foi criada pelo doutor Júlio Marcelo e pelo nobre auditor que aqui esteve, que o ajudou a fazer. Encantou os conselheiros do Tribunal de Contas, encantou a todos e pune-se retroativamente uma senhora presidente da República pelo encantamento de uma nova tese. Encantamento ou arbítrio? Encantamento ou pretexto? Encantamento por uma nova tese ou clara tentativa de afastar com ruptura institucional e constitucional uma presidenta da República legitimamente eleita? Estou batendo demais aqui, está caindo tudo. Obrigado, senhor. Obrigado, Jorge. Ora, senhores e senhoras senadores, como não tem ato da presidente, criou-se uma nova alternativa. O duplo. Ah, ela se omitiu. Ela se omitiu. O presidente da República se omitiu. Mas se omitiu quando se ela não tinha o dever de gestão? Se omitiu porque ela tem que governar. E ela governa, a Constituição diz que ela governa, ela dirige a administração, então tudo que acontece na administração é culpa dela. Não existe isso no mundo do direito, senhores senadores, senhoras senadoras. E eu trago à colação um grande jurista, um dos melhores penalistas brasileiros, professor Miguel Reale Júnior, que no seu livro Direito Penal ensina aos seus alunos, claramente, que o crime omissivo existe quando há um dever específico descumprido. Ele ensina isso. E eu quero seguir aqui suas lições. Não há possibilidade de omissão quando alguém não tem o dever específico. Não existe a responsabilidade objetiva neste caso posta no plano penal. É um absurdo. E, como disse outra vez a tribuna deste Senado, cuidado, senhores, que foram governadores, que foram prefeitos, que serão prefeitos, que serão governadores, porque daqui para frente, ao abrir-se a porta para esta tese, qualquer ordenadorzinho de despesa, e não estou desmerecendo, apenas para dar simbologia hierárquica, qualquer ordenador de despesa em plano inferior, ao praticar qualquer ato numa licitação, senador Cristóvão, levará a imputação maior para a perda do cargo e do mandato de uma pessoa legítima e eleita. O que é isto? É o que se quer para o nosso país. Esta é a segurança jurídica que o senador Anastasia fala numa obra que recentemente li em que ele falava que a segurança jurídica é uma das peças estruturantes e basilares do nosso sistema. É assim que se constrói a segurança e a ambiência jurídica para negócios, para a estabilidade democrática num país como o nosso? É assim? Por isso, senhores, não há ato da Presidente da República nem omissivo nem comissivo. Não há dolo, não há má fé, porque nunca foi feito nada a respeito disso. Todas as decisões do Tribunal de Contas da União foram retroativamente aplicadas nesse caso, seja para os decretos, seja para as pedaladas. todas as testemunhas ouvidas, todas sem exceção, não importa em que órgão trabalhavam, se trabalhavam na Secretaria de Orçamento, se trabalhavam na Casa Civil, se trabalhavam no Tesouro, se trabalhavam, disseram, nenhum desses dois casos era compreendido diferente. Isso surgiu depois. E todos disseram que se assustaram quando o Tribunal de Contas em 2015 levantou este ponto. nunca, eu desafiei inclusive os peritos na Comissão, me digam um autor que aponte esta tese, não apontaram? Me digam um jurista que dê esta interpretação para a lei de responsabilidade fiscal, não souberam dizer? Essa tese, ela é construída dentro do Tribunal de Contas da União, pelo procurador suspeito, pelo auditor que o ajudou, referendada e tem contra si a opinião de todos, dos maiores especialistas do país, dos maiores juristas do país, de todos os técnicos de administração, de todos. E é com base nela, senador Renan, que se quer condenar uma presidente da República legitimamente eleita. bem, se os senhores querem, pelo menos reconheçam que há uma dupla interpretação. Senador Júlio, ou senador, perdão, o procurador Júlio Marcelo se recusou muito a dizer que havia uma dupla interpretação, porque se ele dissesse isso, ele saberia que nós cairíamos no indúbio pro réu. A acusação diz, não, o indúbio pro réu não se aplica a interpretações, se aplica a fatos. De fato, há autores que dizem isso, não vamos negar, há autores que dizem isso. Mas se não querem aplicar o indúbio pro réu para a interpretação, interpretem em relação aos fatos. Onde está o dólar da Prensa da República? As pessoas não têm dúvida que ela ajudou dolosamente diante de tudo isso que foi exposto? Indúbio pro réu. As pessoas não têm dúvida em relação aos atos dela? Indúbio pro réu. Aplica o indúbio pro réu para os fatos e ela estará absolvida. O indúbio pro societat, ou seja, o indúbio para a sociedade era na pronúncia. Agora, é na dúvida pro réu. E quem não fizer isto estará descumprindo um princípio de direito humanitário que foi superado no final do século XVIII. Na Idade Média, na dúvida, se acusava e se condenava. Depois, já no século XIX, não. Se absolvia. Mas mesmo a dificuldade de se aplicar o indúbio pro réu para interpretações me parece um verdadeiro absurdo. talvez seja garantista demais, democrata demais, respeitador do Estado de Direito demais. Porque se há dúvida quanto ao direito aplicável, eu pulo. maiormente quando a posição condenatória é dada por um órgão e todos os demais e os juristas dizem o oposto, eu puno. É correto. é correto diante de uma situação em que as pessoas disputam juridicamente algo eu condenar alguém por uma tese que nunca foi defendida antes? senhores, são clamorosamente improcedentes as acusações. São pretextos. Pretextos semelhantes àqueles que levaram Dilma, Vanna, Rousseff a ser condenada nas auditorias militares. Passado algum tempo, ninguém lembrará mais deles, porque são insustentáveis. Talvez o próprio Tribunal de Contas, diante da situação absurda que está gerando com as interpretações, tenha que mudar, tenha que flexibilizar, porque se ele não flexibilizar, ele mata todos os governos que se seguirem. E aí, então, a história documentará algo perverso. Uma Presidente da República sendo condenada por uma tese episódica, criada para ela, em razão dela e para condená-la. É isso que queremos no Brasil? E por que são tão improcedentes as acusações? Por quê? Pelo desvio de poder. Voltamos ao início da nossa história. O desvio de poder foi construído a partir da decisão de Eduardo Cunha abrindo esse processo. Precisavam se encontrar pretextos, dialogaram com a oposição, pegaram a primeira coisa que tinha em 2015 e enfiaram. Tanto enfiaram sem estudo que três decretos não geravam despesa e foram obrigados a reconhecer isso. foram obrigados a reconhecer que três decretos não estavam adequados. Não tinham estudado nada. Pegaram pretextos, enfiaram numa denúncia para ter justificativa da abertura de um processo em que estavam somados juntos os insatisfeitos com 2014 e os que queriam o fim da Operação Lava Jato. E aí, a tese teve que ser remodelada, porque a cada dia tinha dificuldades. Primeiro dizia o doutor Júlio Marcela que o excesso de arrecadação podia baixar, depois não podia, depois a meta orçamentária. Prazo não tinha, vamos criar um prazo, vamos criar situações. Tudo isso foi sendo montado na perspectiva condenatória da forma mais perversa e odionda que se pode imaginar. O desvio de poder fica patente. E aí, senhor presidente, eu marcho já para a conclusão dizendo o seguinte, é correto, é justo uma punição neste caso. Alguém dirá, e eu tenho lido isso nos jornais, olha, a gente sabe que não é bem esses dois fatos, é o conjunto da obra. Como disse a senhora presidenta da República, conjunto da obra se aprecia nas eleições. Conjunto da obra é o povo que decide, porque a vontade popular é soberana. E senhores querem que se julgue o conjunto da obra, aceitem a proposta da senhora presidenta da República de convocar plebiscito agora. É lá que se julga o conjunto da obra, porque no presidencialismo não se condena alguém sem prova e por fatos desses. No presidencialismo não se condena alguém sem crime de responsabilidade, sem ato grave, sem ilícito, sem dolo, com perspectivas retroativas, não se faz isso. E alguém poderá me dizer, não, no fundo, veja, é só a perda do mandato, eu não estou atingindo o Dilma. Não. É uma pena de morte política, é uma execração que se faz a uma pessoa digna. Poderão os senhores dormir com as suas consciências tranquilas daqui para frente se apertarem o botão sem condena? Já houve um autor que disse que a pior tortura que um ser humano tem é condenar um inocente, se essa pessoa tem dignidade. Porque ao fazê-lo, aquilo o acompanhará pelo resto das suas vidas. E quando olharem no espelho, saberão que punir uma inocente por pretextos, por questões absolutamente não fundamentais. Concluo, até mesmo antes do prazo, senhor presidente, dando um testemunho aos senhores. Uma das coisas que mais me emocionou ao longo do período em que fui ministro do Estado da Justiça e fui aquele que mais tempo ficou na democracia exercendo este cargo, foram mais de cinco anos, perdi por uma semana para o ministro que na época da ditadura havia ficado mais que eu. Mas uma coisa que mais me emocionava, senhor presidente, era dar cumprimento à lei da anistia. Pela lei da anistia, senador Renan, e o assinense que foi ministro da Justiça sabe disso, quando se faz um julgamento dizendo que alguém foi injustiçado pelo Estado brasileiro e é anistiado, o ministro da Justiça perante seus familiares pede desculpa em nome do povo brasileiro por aquilo que aquela pessoa sofreu. Isso me deixava muito tocado, especialmente porque eu não peguei os tempos duros da ditadura por uma questão de idade, peguei o seu final, mas vi pessoas sendo presas, violentadas, injustiçadas e o que mais me doía é quando eu tinha que pedir desculpas e a pessoa já tinha morrido, quando eu tinha que fazer uma homenagem pós-mortem e eu via a injustiça pesando no ombro de filhos e netos em que eu pedia desculpas para um efeito moral mas a vida da pessoa já tinha sido mas a vida da pessoa já tinha se perdido. Peço a Deus que algum dia se Dilma Rousseff for condenada um novo ministro da justiça tenha a dignidade de pedir desculpas a ela. Se ela estiver viva se faça de corpo o presente se estiver morta a sua filha e a seus netos. que se peça desculpas a Dilma Rousseff se ela vier a ser condenada. Que a história faça justiça com ela. Que a história absolva Dilma Rousseff se Vossas Excelências quiserem condená-la. Mas se Vossas Excelências quiserem fazer justiça para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas como eu pedi a aqueles que sofreram violência do Estado julguem pela justiça. Julguem pelo Estado de Direito. Julguem pela democracia. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra tenha a pena de morte política para que no futuro alguém tenha que dizer me desculpe Dilma Rousseff pelo que a ditadura te fez e pelo que a nossa democracia também te fez. Votem, por favor, pela justiça e pela democracia. Eu não tenho mais nada a dizer. Os autos falam por mim. Muito obrigado.